Nesta tarde foi realizado um pré-julgamento no fórum de navegantes do caso Laura, um crime que chocou o Estado. A menina morreu no final de fevereiro depois de ter sido agredida a pauladas na cabeça pelo próprio tio. Quase cinco meses após a morte da pequena Laura, de apenas um ano e sete meses, a família está na expectativa pela condenação do réu. Nesta segunda-feira foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa de Cristiano Grapp, de 43 anos, que permanece preso. Segundo o avô de Laura, o advogado de Cristiano teria entrado com um pedido de relaxamento de prisão, alegando que Cristiano teria problemas psicológicos. Mas o pedido foi negado. Hoje, parentes e amigos de ambas as partes compareceram até o fórum de navegantes para dar os seus depoimentos. O amigo do acusado de matar a bebê diz ter total convicção de que Cristiano é inocente. Nós que conhecemos ele, nós temos plena certeza que na hora que ele deu o golpe, ele não tinha a menor ideia de que tinha uma criança no bem ou tinha uma criança envolvida. Já a família de Laura aguarda na justiça. Queremos, está entendendo? Que a família quer. Porque ele destruiu a família. Rachou meu coração, rachou o coração do pai, da avó, de todos os tios, ele rachou o coração. Só quem não tem coração é que defende uma pessoa dessa índole. A avó de Laura, que estava segurando a menina no momento do crime, fala com saudades da neta. Tinha ela como uma filha, não como uma neta e hoje eu posso dizer para ti que não está sendo fácil viver sem ela. Eu tenho mais um irmãozinho dela que eu crio de 3 anos e meio e ele pergunta todos os dias por ela e eu digo, Braia, a Laura está no céu, a Laura está junto com os anjinhos e é o que a gente tenta passar assim para ele. O pai de Laura e o irmãozinho dela de apenas 4 anos ainda passam por tratamentos psicológicos. Eu só estou na base de remédio, só assim, de vez em quando eu tomo remédio, assim, para tirar aquela angústia, fico nervoso, assim, fico lembrando dela, choro, mas cada dia que passa a saudade aumenta, né? O caso corre em segredo de justiça e o julgamento ainda não tem data definida para acontecer. Obrigada. 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 Obrigado.